FIM DA TARDE Fim da tarde, início do mês, desito a gove e paro em cafés Nem presta um móvel para ligar ao Alex Estou por cá por os cintos, apertar o cinto Lijar mais livremente, renovar o guiso Mas procuro sempre um motivo plausível Chegar a casa e ser aplaudido, não é uma questão de intelecto O neurónio está frio enquanto tenho um projeto Níveis de álcool só bem é previsível As conversas resultarem em ações no mesmo dia Dão-me trabalho naquele momento É claro que toda a gente aceita se for como eu Vou-me ver tão cedo, não dá para dizer que não O trabalho era no jeito, mas estava a ver com o patrão, por que não? Ao nocer só uns dias até me aguentar Mas já passaram 10 dias e o mês desde aquela tarde Estão pregado, não pagaram pai e presta merita Trabalho é trabalho mas família é família No fim da tarde fico maluco no fim da tarde Fico parvo no fim da tarde Vemos uma no fim da tarde Já falamos no fim da tarde Fumo 4 no fim da tarde Já te paro no fim da tarde Sou uma merda deixo-te o pau ao fim da tarde Tudo só a fim da tarde Não, estou aí ao fim da tarde Fim da tarde Nem-me aí ao fim da tarde Fim da tarde, requintado Vim carro, uma grossa com vestido vintage Vim pais, vim tá afim no sol 5, 7 minutos, está aqui em baixo Vi que era escuro, estava iluminado É da lua, serve descudo aqui no parque Eu sou ninguém E como tenho dou respeito a quem chegou primeiro Basou e deixou em touch Mulher quero estadias Esta merda é sabida Ela aparece na vida Como a noite conhece o dia E anoitece dias é Nem questiones é se via Ou como se computaria Sem outro verso Escrevia sem prosa convertida Não sai da linha interminável Perdeu aquilo que afinal já não tinha Estou agora mesmo a entrar para a carrinha Fim da tarde só acaba a noitinha E eu tentar chegar ali A hora combinada Quando andou por mim lá A hora foi mudada Um gajo relaxado Sempre é sapanado Não sabia que o fim de tarde Era da tarde passada Pá Eram 8 da matina Já tinha o meu pé no chão Passam as 5 da tarde O clima está de nevão Curto estar chill Peril numa introspeção E relembrar o que foi feito No dia antes do serão Água derramada em alma Dos partiram muito cedo Mais um jovem Tô índolo Sem culpas do enredo Tô por mim Na mesma dor dos meus amigos Eu sou uma esponja Quando sinto que perdê-los é pedido E são perigos aleatórios Qualquer pessoa se põe a jeito Segurança social Insegura é suspeito Tirei a senha e sentei-me a olhar para um ecrã À espera da minha vez Não ficar para amanhã Estava no 103 Era o 108 Quando abri as minhas pestanas Já era o 128 Fiquei louco Competi-me por mais de duas horas No fim de tarde já foi passado Justificado em duas folhas No fim de tarde Fico maluco no fim da tarde Fico pago no fim da tarde Bebemos uma no fim de tarde Já te falamos no fim de tarde Fumo 4 no fim da tarde Já te pago no fim de tarde Sou uma merda Deixo tudo para o fim da tarde Fico só a fim de tarde Não Tô aí a fim de tarde 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri